Tem mais ovo aqui, que queijo, do que pão. Aí, ó, vai comer resano. Valeu, Carlinho, obrigado aí, tá? Isso, cara, ó. Tuma aqui, ó. Maravilha, ó. Vou entrar e vou afirmando as coisas lá, vou tomar café aqui. Eu costumo tomar café naquela ali, pra tiazinha, ó. Chega aí. Essa aqui, ó, ela já fica esperando aqui, ó, Maracanãzinha. Maravilha, Maravilha. E a gente vai tomar um café aqui, é sempre aqui que eu tomo um café. E essa moça atende a gente aqui, essa senhora aqui. Esse amor de pessoa aqui. Eu vou pedir uma pizza, né, que pizza já tem bastante queijo, ó. Filma aqui, ó. Vai ser essa pizzazona aí, maravilhosa. E você, câmera, vai querer o quê? Vai dar uma olhadinha no que você vai querer aí? É, ainda vou ver. Vai ver, né? Então tá bom. Você vai querer o quê? Eu vou na sugestão do Carlinhos. A fritada de calabresa. A fritada de calabresa, ó. É. E um café com leite, porque a gente é dessas. E um café com leite, né? Tá. Aí vem, ó. Dois ovos, queijo, presunto, ovo, misto, calabresa. A fritada da manhã, né? É, e é gostoso. Vai gostar. Falou. O almoço. O almoço? Sim. Aí procura quem aqui? Carlinhos. Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Obrigado, hein? Vou pedir aqui a pizza e você vai querer a fritada, né? Isso. É uma pizza com a fritada. Um café com o café de três. Você vai querer o quê? Um pingado médio. Gasta mais. É, calabresa. É, eu pedi essa premiada. Beleza, pô. Essa aqui que eu vou fazer com a minha pessoa. E a minha pessoa eu vou passar pra você agora. Tá joia. Pô, Carlinhos. É isso aí, Carlinhos. E a simpatia. Gentileza gera gentileza. É. Lá na rodoviária eu vou filmar aquelas paredes lá. Quem ainda tem dele lá, né? Pintada, né? É. Aí, ó. Vai comer rezando. Valeu, Carlinhos. Obrigado aí, tá? Aí, ó. E a queijo, hein? Ó. No Rio de Janeiro, tem a calabresa junto com o queijo, né? E outros estados, não. Em São Paulo, eu acho que calabresa não vem queijo, né? Ó. Vou dar um ketchupzinho aqui, ó. E uma bem de pertinho. Mais um. Câmera não sabe nem o que filmar. Homem vai pra lá, vai pra cá, ó. Ketchup abre assim, ó. Não é um negócio de tesourinha, não. Eita! Isso, Cânia, ó. Filma aqui, ó. Maravilha, ó. Ó. Maracanãzinho. Todas são boas. Eu como aqui, mas... Tudo aqui é bom. E esse cafezinho aí? Delícia, bem quentinho. Quentinho, né? A câmera mandou comer a calabresa. Eu quero correr, né? Da gordura, né? Mas vou dar uma moral pra ela. Você vê que a calabresa é boa. Não tem como, pessoal. Você botar uma... Mercadoria ruim, a pessoa não conhecer. Calabresa boa. O que a senhora tava falando pra mim aqui? Tem mais o ovo aqui, de queijo, do que pão. Pão mesmo, ó. Aí deu aqui um total de 24, né? E aqui no Rio é muito comum a prática da caixinha, ó. Tá? Caxinha! Obrigado! Valeu, obrigado, Anca. Valeu, um abraço aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho